Você sabia que a dosagem do fermento é crucial para o perfil sensorial dessa cerveja? Olá, eu sou o João Sperbe e sou o coordenador do curso de Microbiologia aqui na Escola Superior de Cerveja e Malte. Quando a levedura se multiplica, ela começa a produzir ésteres. E esses ésteres, eles dão aquela característica frutada da cerveja, tanto no aroma quanto no paladar. Então, quando nós dosamos mais levedura, ela vai ter que se multiplicar menos vezes. Isso significa que o resultado final da sua cerveja vai ser uma cerveja mais neutra. O contrário também é verdade. Quando nós dosamos menos fermento, esse fermento vai ter que se multiplicar mais vezes até fermentar toda a cerveja. Então a cerveja vai ficar mais frutada, com mais aromas de frutas e outros sabores vindos do éster. Gostou dessas dicas? Então inscreva-se no nosso canal e clique no link para obter mais informações sobre os nossos cursos aqui na Escola Superior de Cerveja e Malte.